O presidente Jair Bolsonaro chegou perto de seu objetivo, mas não conseguiu os votos necessários para vencer, mesmo com as vantagens de um presidente no exercício na disputa pela reeleição. Bolsonaro já não havia chegado à frente no primeiro turno, algo inédito, e não conseguiu reverter a desvantagem no segundo. Desde quando a reeleição foi aprovada no ano de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente havia ficado no poder por menos de oito anos. Neste período, foram reeleitos os presidentes Fernando Henrique, que ficou no poder de 1994 a 2002, Lula, que ficou de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, que embora tenha sido escolhida pelos eleitores para cumprir os mandatos referentes ao período de 2011 a 2018, foi afastada do cargo por um processo de impeachment em 2016. Jair Bolsonaro, que é paulista, tem 67 anos de idade, e antes de assumir a presidência nas eleições de 2018, construiu sua carreira como deputado federal, cargo que ocupou por 28 anos. Enquanto parlamentar, ele representava o Rio de Janeiro entre 1991 e 2018. Alavancado pela onda antipetista, Bolsonaro, à época no PSL, foi eleito presidente em 2018, com 57,7 milhões de votos, com a principal promessa de combate à corrupção alimentada pela Operação Lava Jato. Com pouco tempo de propaganda de rádio e TV e sem recursos, Bolsonaro fez das redes sociais sua principal plataforma e, por meio delas, propagandeou seus ideais conservadores. Mas, afinal, o que deu errado para o presidente? Para a grande maioria dos cientistas políticos, a alta rejeição do presidente pelos eleitores foi determinante para sua derrota e apontam, entre as causas disso, a forma como governou, sua gestão da pandemia e a piora da economia durante o governo. Mas, também, há outro fator que precisa ser levado em consideração. O seu adversário, em 2022, foi Luiz Inácio Lula da Silva.